Música Salve salve vikens e valquírias da minha amada Midgard Aqui é o Vini, um clima de carnaval, mas como as guardiões tem carnaval vai ter vídeo do mesmo jeito E estou aqui segurando a minha canequinha do Zelda para falar de uma bomba Que caiu no final de semana passado na internet Segundo o The Wall Street Journal, a Nintendo está em parceria com a Netflix Produzindo uma série do Legend of Zelda, uma das franquias mais famosas de todo mundo E eles estão produzindo live action dela, diz ele ser um Game of Thrones para a família Ou seja, não vai ter teta da Zelda nem nada do gênero O jornal questionou um porta-voz do Netflix que disse Não comento especulações Ou seja, vamos ter que esperar para ver se essa especulação é verdade ou não Já que a gente está falando de televisão e tudo mais, vamos continuar Em uma consulta ao departamento de patentes dos Estados Unidos Foi observado que a Ubisoft realizou patentes sobre várias das suas franquias famosas Como Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance e Watch Dogs Mas até então está tudo bem, patentes das franquias são o carro-chefe da empresa Mas essas patentes foram realizadas num setor diferente dos de game Foram patentes realizadas para a utilização das franquias em outros tipos de mídias diferentes dos jogos Como peças de teatro e séries de TV Ou seja, talvez possamos ter uma série de TV de Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs e Just Dance E Just Dance acho que vai ser, sei lá, tipo um High School Musical, uma malhação Que o principal tem que ganhar uma conversidância Tô até medo de pensar Assassin's Creed já tem uma pseudo-série Que se passa antes dos eventos de Assassin's Creed 2 Que conta as últimas ações de Giovanni Auditore, o pai de Ezio, como um assassino E revelando os fatos que acarretaram a morte dele no início do jogo E aí galera, mais uma vez estou eu aqui de volta sem chapeuzinho ainda E tentando ser mais animado Então, essa semana cara, semana de carnaval, semana de sexta-feira 13 Semana de zoeira pela internet adoidada por conta de milhões de coisas que eu não faço ideia do que tem acontecido na internet Porque afinal ela é grande pra caralho Então vamos aí, o que acontece? Essa semana a Blizzard anunciou o novo herói presente no seu MOBA, Heroes of the Storm O personagem anunciado é nada mais nada menos que um clássico da Blizzard O primeiro jogo que eles fizeram, depois de Rock Racing, foi The Lost Vikings Então, apareceram eles agora, os Vikings Não podia faltar, né? Ah, grandes Vikings, fodões O personagem não é um herói só, eles são três Olaf Esqueci o nome do outro E esqueci o nome do terceiro também Um é o escudeiro Outro é o arqueiro E o terceiro é o Padachim Calma Vou tentar explicar a situação porque Tá ficando confuso, eu sei, imagina Vai tá passando aí, acredito, o trailer do gameplay Sim, esse sou eu jogando A porcaria do joguinho De SNES Ou seja, faz muito tempo que a Blizzard fez esse jogo Então, o que acontece? Esses três personagens estão no jogo, no MOBA agora Que basicamente é reunião É um MOBA com todos os personagens clássicos da Blizzard Ou seja, todos os personagens que fizeram história na Blizzard Vocês entenderam mais ou menos? Então eu acredito que sim Então é isso Com a palavra E aí, pessoal Aqui quem fala o Camus Hoje em clima de carnaval A Nuvem Que é aquele serviço tipo Steam, né Ela fez um pacote de promoção Chamado Zirigdum Game É um nome bem estranho, mas Nessa pacotão aí de promoção Temos cerca de uns 100 jogos Que estão com desconto E dentro desses jogos também temos Far Cry 4 FIFA 15 Titanfall E muitos outros jogos Colocaremos aqui na descrição do vídeo O link com todos os jogos Que estão com desconto E vamos lá Nintendo começa a fazer Sua campanha publicitária Para fora do Japão Agora que o plano dela É atacar mercados externos Para o Japão Ela fez três vídeos Demonstrando por que As pessoas deveriam Sair do antigo 3DS Para ir para o New 3DS Eles fizeram três vídeos Nesses vídeos Eles tentam falar um pouco Do novo analógico Do processamento E das projeções 3D E é isso Mas infelizmente Aqui no Brasil Não deve chegar tão cedo Porque Como vocês sabem A Nintendo Saiu do mercado nacional Esperamos que um dia Ela volte para os Lares brasileiros Pelo menos de forma oficial Então é isso Gente Boa semana Para vocês Curtam O vídeo Aqui embaixo Se inscrevam No canal Aqui em cima E Que o Jim Proteja Suas plantações E suas famílias Durante essa semana Um abraço Música